É hora do duelo! O mod V5 para todo tipo de Android Aquele do mod V4 também é para todo tipo de Android Mas muita gente não assiste o vídeo e não baixa Porque acha que é só para Android 4.0 Então estou trazendo aqui mod V5 com 8 mil pontos Like a Monstro para todo mundo baixar, curtir e se divertir Então vou mostrar aqui para vocês o que está funcionando Está rolando o evento do Mokuba ali O Tag Over Tornament, que é um torneio de duplas Então é o último coisa que saiu Para vocês verem que está atualizado perfeitamente E vamos mostrar aqui para vocês que está funcionando perfeitamente o mod Vamos lá, espera carregar Aí, está abrindo aqui Eu jogo o segundo, tem que esperar Ela fazer a jogada Aqui como vocês podem ver galera, a carta tudo virada Tudo, 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 tudo virado Aí você consegue ver tudo que a próxima carta do inimigo Então, tanto aqui no normal quanto na ranqueada também funciona isso daí Mas não recomendo você usar lá Aqui as suas e vamos se render para fazer os 8 mil pontos Aqui, ok Vamos lá, vamos esperar carregar Olha aí, 500 pontos e mais 8 mil pontos galera Então, para vocês verem que está funcionando o mod V5 aí Versão 2.3.1 Rodando tranquilamente Funcionando perfeitamente aí Para todo mundo se divertir no jogo aí Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like, o favorito De se inscrever no canal E vamos esperar aqui liberar Aí Para vocês verem que está rodando perfeito Um abraço e valeu Um abraço e valeu